É realmente assustador para a maioria dos sistemas tradicionais de gestão de investimentos e bancários que esses trilhos criem novas oportunidades para nós, certo? E que as pessoas agora estão começando a fazer esses planos e a adotar a tecnologia. E isso era algo que deveríamos ter previsto. Tivemos essa tendência a acontecer continuamente com tecnologias muito novas, demorando um pouco para que seu potencial seja compreendido pelo setor financeiro. Vimos a mesma coisa com as tecnologias de nuvem. Lembro-me de ter tido muitas, muitas conversas, algumas delas até com você, Doug, com empresas sobre por que seria benéfico para os serviços financeiros aproveitar as vantagens das ofertas baseadas em serviços e na nuvem. Isso é tão comum agora que é difícil lembrar que essas conversas aconteceram, mais aconteceram. E estamos novamente naquele ponto do ciclo onde acho que Sergey identificou completamente o ponto de inflexão que é a emissão de ativos, certo? Emitimos ativos, negociamos ativos, colocamos ativos em carteiras, embrulhamos carteiras em diferentes invólucros para torná-las acessíveis aos investidores. E quando pensamos na forma como fazemos isso, a infraestrutura de mercado em que temos feito isso tem 50 anos, certo? Apresentamos todos os processos que definiram a infraestrutura atual do mercado financeiro no início dos anos 70. E agora adicionamos melhor poder de computação e mais formas de acesso a esses serviços baseadas em serviços. Ainda é o mesmo conjunto de serviços que realizamos há 50 anos. E o que estamos começando a ver com as tecnologias blockchain também é que há maneiras de melhorar isso tremendamente, certo? Existem maneiras de reduzir o tempo de processamento para obter mais informações em tempo real. Existem maneiras de permitir negociações 24 por 7 por 365, porque vivemos em um mundo global. Nosso negócio é operar em mundos globais e deveríamos ser capazes de negociar carteiras em mundos globais 24 horas por dia. Estamos a procurar novas formas de trocar ativos de uma forma que reúna dinheiro e títulos que nunca existiram na mesma formulação. De podermos realmente pensar nestes como títulos completamente transferíveis no momento. E estamos começando a colocar ativos em estruturas comuns chamadas carteiras. E se você pensar na complexidade das estruturas de contas hoje, isso já é uma grande melhoria por si só. Então eu acho que a maior tendência para 24 é exatamente como o Franklin Templeton fez em nossa jornada. Acho que muitas empresas começam a participar dessas explorações que começam com um objetivo talvez muito modesto, certo? Começamos com um objetivo muito modesto. Mas o que acontece é que acho que quanto mais você se envolve neste espaço, maior se torna um conjunto de oportunidades. Porque melhor se torna a sua compreensão. E é aí que eu acho que você verá muito progresso em 24. Tenho visto, mesmo nos últimos seis meses, que o nível de compreensão, entusiasmo e pensamento expansivo dos meus colegas com quem converso mudou tremendamente. Então acho que veremos muito entusiasmo, muita construção e muitas novas oportunidades surgindo no próximo ano. Tchau. Tchau.